Olá amigos, graças e paz a todos, bem-vindo aqui ao nosso canal Olha meus amigos, nós estamos numa época muito boa para estarmos cultivando as nossas hortaliças É um período de bastante luminosidade E onde a incidência de doenças de fungo também diminui Então, para a nossa região aqui é uma época agradável Principalmente se você tiver uma boa irrigação Ou água bastante para você estar irrigando a sua horta Então, para mim aqui é um período muito bom Porém, meus amigos, existe também aqui uma dificuldade muito grande Em termos da comercialização das nossas hortaliças O problema, meus amigos, está no fato que Como muitas pessoas trabalham aqui com o cultivo de hortaliças De alface, coentro, acouve O que é que acontece? O preço diminui Muitas pessoas levam verduras para a feira Acaba lagando, como nós dizemos aqui Aí acontece que o preço acaba diminuindo Aí, meus amigos, você já viu Com o gasto que nós temos no cultivo das nossas hortaliças E também no cuidado e no preço dos alimentos Acaba trazendo aí um prejuízo muito grande Para quem trabalha com hortaliças Porém, tirando isso, meus amigos Quem quiser iniciar uma horta Nós estamos no período certo Aqui na nossa região Nordeste aqui do Pará É um período bem agradável Para estarmos cultivando O coento Que gosta de bastante Luz do sol A cebolinha A couve Se desenvolve melhor Agora, como eu estou dizendo para vocês Vocês, vocês tendo irrigação De qualidade Ou água bastante Para você irrigar sua horta Vale a pena aproveitar esse período Do ano Com certeza você vai ter aí Bom êxito E pedimos a Deus orar Para que a nossa nação Procure entrar em eixo E os preços, né Os alimentos aí Pelo menos sejam Compatíveis com o nosso ganho Muitas pessoas acabam Deixando de plantar Abandonam, né A zona rural Justamente por isso Porque às vezes Você trabalha Dá o duro danado Quando você chega Na feira O preço Não compensa Todo o trabalho Todo o investimento Que você faz Na zona rural Então A gente espera que Os governos Municipais Secretarias De agricultura Tudo que envolve A área da agricultura Olhe mais um pouco Aqui para a gente Dando espaço Uma qualificação melhor Uma orientação E você também Que consome As hortaliças Procure valorizar Porque é difícil E esse é um dos problemas Que a gente Acaba passando Na zona rural Que é Trabalhar duro Investir Na hora Da venda Você não encontrar Um preço Que venha Compensar Todo o seu trabalho Toda a sua labuta Eu acredito Que esse problema Não é só Em quem trabalha No cultivo de hortaliço Mas em todas as áreas Da zona rural Então meus amigos É isso que eu vim falar Hoje aqui para vocês Aproveita esse período Do ano E Bola para frente Confiando em Deus Que tudo está certo Forte abraço a todos Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo